Olá, sou Sara Rodrigues Pereira, do terceiro ano dele. Aqui a gente tem o meu acabe-acel de trabalho de robótica. A gente tem esse portão para as pessoas que vão a pé. E aqui a gente tem esse portão que é para os veículos. Aqui nós temos essa seta que leva para o estacionamento, que carrega o seu veículo também. E aqui essa seta leva para o lava-rápido sustentável. Aqui tem esse cano que leva para a água da cisterna para lavar os carros. E leva também para dentro do prédio. Aqui a gente tem essa entrada. E a gente tem esse jardinzinho, que tem esse IP. Aqui a gente tem uma horta e um painel solar que acende de verdade. Já que estamos falando de sustentável, a gente vai falar sobre os sete R's das sustentabilidade. Repensar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar, reintegrar. Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!